Fortíssimo, é o que menino? Chegou a vinheta, chegou a vinheta, você tá uma loucura? Olha, babado, confusão, gritaria, o que promete dia 19 de janeiro, porque tem a festa mais aguardada do início de 2022. É a página Pop Mundo News, que cobre o universo dos famosos, que olha, tem tanto tapete, tanto jeito confirmado nesse tapete, você já veio na cor da festa. Eu já tô na cor. Boa tarde, Magali. Boa tarde, eu vou quer que todo mundo... Não é rosto, não é lilás, é pão, né? É sique. Então eu já tô no clima já. Eu vou conversar com ele, porque ele é internacional. Ai, Matheus, cadê você, seu maravilhoso? Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Magali Mel. Olá. É sempre um prazer estar aqui no seu programa, e ainda mais pra falar sobre a festa de três anos, que tá chegando, né? Faltam sete dias aí pra começar tudo, né? A gente vai mostrar a nossa Paraíba, eu tô trazendo artistas de todo o Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Enfim, eu quero valorizar a nossa terra. Eu sou da Paraíba, então, nada mais justo do que comemorar nessa primeira festa da página aqui na minha terra, na minha Paraíba, e trazendo tanta gente incrível, como Bil Araújo, Enci Mirella, Astupí, Foli, enfim. Diversas celebridades aí que estão na mídia nacional, trazendo aqui pra nossa Paraíba. Olha esse tapete vermelho, Brasil. Olha a quantidade de artistas já confirmados. Gente, arrasou muito. Matheus arrasa, gente. E os artistas amam o Matheus. É uma coisa muito legal também, né, Matheus? Essa troca que vocês têm, né? Exatamente. Graças a Deus eu conquistei a credibilidade de muitos deles, né, a ponto de eu chamar pra vir aqui pra Paraíba, não pagando custo de passagem, nem nada, por vontade deles, de fato, de estarem na minha festa, de estarem comemorando comigo esses três anos da página, essa trajetória da página. Então eu fico muito feliz pelo reconhecimento deles e tanta gente que eu admiro, sabe, Fernandinha e Magalhães. Pop Mundo News. Magalhães já veio no tom. Vai ser exigido a cor roxa, Matheus? Quer dizer, purple, lilás, a gente tá aqui sem saber. Exatamente. A gente trouxe a ideia da festa ser temática por que parte do Pop Mundo News, a festa do roxo. Por quê? Porque o roxo é uma das principais páginas, principais cores da página. Então, nada mais que justo também trazer o roxo pra minha festa. E todo mundo lá tá todo mundo de roxo, todo mundo no mesmo tom, curtindo, que essa é a ideia, sabe? Olha, ela já veio no tom, porque ela já tá escalada, viu, Matheus? Pra ir e cobrir a festa. Estarei lá. Pop Mundo News terá a cobertura de Magalhães Mel, entrevistando os artistas, mostrando os marcos. Mostrar tudo aqui pra com vocês. Tudo. Ela vai como a nossa repórter especial, porque eu vou lá só pra dançar e comer. Isso, Matheus. Espero vocês na festa do Pop Mundo News. E outra coisa, ó, primeira mão aqui, tá? Conta, ela veio, é bem fácil. Ó, prestem atenção, vai ter uma fofoca, que eu vou botar em cima do palco. Eita, gente, os enigmas na minha cabeça. Uma fofoca em cima do palco. É algum artista cantor que já... Quando vê ele subindo, a gente já foca nele, já. Liga a câmera nele. Enquanto isso, você aí de casa já se liga no Instagram, Pop Mundo News, e acompanha todas as novitades, porque essa festa promete. Matheus, vai ser um chacho. Um cheiro pra tu, estaremos lá com toda a alegria do mundo. Beijão, Matheus, sucesso, querido. Beijo, meu amor. Menina, vai se bata. Mulher. E placamos a festa, vai dar certo. Ah, eu quero ver Miss Mirella, Arthur. Eita, Caio Afilone. Caio, eles é isso, né? Pio Araújo. Como é que ele ganhou a Fazenda, que é bonitinho, que tava agora com romance com a Sara, mulher? A Lucas. Lucas vai estar também. Ele parece um príncipe. Eu já tô com as perguntas pra fazer pra ele. Ele me aguarda. Tu sabe que eu não brinco, né, mulher? Você serve a ser feliz. Ser feliz, vai depender de você. Até a mulher. A minha, tu já tá com a pergunta? Eu já tô com a pergunta. Eu quero alguém que me mereça. Siga a sua vida e me esqueça. Siga a sua vida e me esqueça.